Bem-vindo de volta ao nosso canal. O Endless OS é um sistema operacional exclusivo criado com simplicidade e acessibilidade em mente. Ele foi projetado para ser amigável ao usuário, tornando-o uma escolha ideal para indivíduos que são novos em computação ou aqueles que preferem uma experiência de computação direta e sem complicações. O lançamento mais recente, o Endless OS 602, continua essa tradição ao abordar problemas críticos, melhorar a estabilidade do sistema e adicionar recursos que melhoram a experiência geral do usuário. Antes de mergulhar nas especificidades da atualização 6.2, é essencial entender a filosofia por trás do Endless OS. O Endless OS é baseado em uma versão personalizada do kernel Linux e ambiente desktop. No entanto, ao contrário de muitas distribuições Linux, o Endless OS está a ser projetado para ser simples, intuitivo e pronto para uso imediatamente. Seus recursos mais notáveis são que ele vem pré-carregado com uma ampla variedade de conteúdo offline, tornando-o particularmente útil em regiões com acesso à internet limitado ou não confiável. O sistema operacional foi elogiado por sua facilidade de uso, especialmente em ambientes educacionais. Escolas e instituições que usam o Endless OS se beneficiam de seus robustos recursos offline, que incluem uma vasta gama de materiais educacionais. Aplicativos e recursos que são acessíveis sem uma conexão com a internet. A abordagem offline primeiro é uma das características distintivas do Endless OS e se alinha com a missão da empresa de tornar a computação acessível a todos, independentemente de sua localização ou disponibilidade de internet. Com o lançamento da versão 6.2, o Endless os continua a construir sobre essa base sólida, abordando problemas específicos relatados por usuários e refinando o sistema para garantir uma experiência mais suave e confiável. Correções mais significativas no Endless OS. 602 é a resolução de um bug que afetava usuários que conectavam seus laptops a monitores externos, como monitores externos, como monitores de mesa, TVs ou projetores. Antes desta atualização, os usuários que faziam login em seu sistema com um monitor externo conectado e monitor do laptop desabilitado, às vezes encontravam um problema frustrante. A incapacidade de clicar em qualquer coisa. Embora o teclado permanecesse funcional, esses bugs prejudicaram severamente a usabilidade do sistema, principalmente para aqueles que dependem de um monitor externo para seu espaço de trabalho principal. A natureza desse bug o tornou um problema crítico para um subconjunto de usuários que frequentemente trabalhavam em vários ambientes de exibição. Seja usando um monitor externo para estender a área de trabalho para melhor produtividade, ou conectando-se a um projetor para apresentações, encontrar esse bug pode interromper significativamente o fluxo de trabalho. Os usuários relataram que, embora o sistema parecesse funcionar normalmente, a incapacidade de usar o mouse tornava a interface gráfica praticamente inutilizada, forçando-os a depender de atalhos de teclado ou, em alguns casos, reiniciar o sistema para recuperar a funcionalidade totalem. A equipe de desenvolvimento do Endless OS levou esse problema sério, reconhecendo que, para os usuários afetados, esse bug poderia ser um grande obstáculo. Em resposta, eles priorizaram a correção, resultando na atualização 6.2. A atualização aborda a causa raiz do problema, garantindo que os usuários agora possam fazer login com um monitor externo conectado sem perder a capacidade de interagir com o sistema usando o mouse. Para aqueles que ainda não atualizaram para a versão 6.2 e estão enfrentando esse problema, a solução alternativa mais confiável é iniciar o computador com o monitor externo desconectado. Depois que o sistema estiver instalado e funcionando, os usuários podem reconectar o monitor externo e prosseguir com a atualização para a versão 6.2 ou uma versão mais recente. Esta solução alternativa garante que o sistema permaneça utilizável, enquanto aguarda a instalação da atualização, permitindo que os usuários continuem seu trabalho com o mínimo de interrupção. Além de corrigir o bug do monitor externo, o Endless OS 6 introduz um novo recurso na caixa de diálogo inicial. Uma ferramenta que pode ser acessada pressionando Ctrl Off, na primeira página, da configuração inicial. Após a instalação do sistema operacional, esta caixa de diálogo agora exibe o ID de máquina exclusivo disponível. O ID da máquina é um identificador exclusivo, atribuído a cada dispositivo, durante o processo de imagem de fábrica. Este ID é crucial para vários propósitos administrativos e de segurança, pois ajuda a garantir que cada instalação do sistema operacional seja identificada e rastreada exclusivamente. Exibindo o ID da máquina na caixa de diálogo de fábrica, o Endless OS 6 fornece aos usuários e administradores um método direto para verificar se o processo de imagem foi realizado corretamente. Esse recurso é particularmente útil em ambientes onde vários dispositivos são implantados usando uma imagem padronizada, como em escolas, empresas ou grandes organizações. Em tais cenários, o risco de duplicar inadvertidamente um sistema ainda não inicializado pode levar a problemas significativos, incluindo conflitos em configurações de rede, vulnerabilidades de segurança e dificuldades no gerenciamento de atualizações. Ao tornar o ID da máquina prontamente acessível, o Endless OS ajuda a evitar esses problemas, permitindo que os administradores verifiquem a integridade do processo de imagem facilmente. Além disso, a inclusão do ID da máquina na caixa de diálogo de fábrica se alinha com a prática de implantação e gerenciamento do sistema. Ele fornece uma camada adicional de transparência e controle, garantindo que cada dispositivo possa ser identificado e gerenciado exclusivamente durante todo o seu ciclo de vida. Esse recurso é uma adição bem-vinda para profissionais de TI e administradores de sistema que supervisionam implantações em larga escala do Endless OS, pois simplifica o processo de gerenciamento e manutenção de vários sistemas. Outra atualização importante no Endless OS 6 é a correção da ferramenta Checkbox, um utilitário de linha de comando usado para verificar a compatibilidade do hardware. A ferramenta Checkbox desempenha um papel crucial para garantir que os componentes de hardware do sistema sejam totalmente suportados pelo Endless OS, proporcionando aos usuários uma experiência suave e estável. A compatibilidade de hardware é uma preocupação comum no ecossistema Linux, onde o suporte para vários componentes pode variar amplamente entre as distribuições. A ferramenta de caixa de seleção ajuda a mitigar essa preocupação, fornecendo uma maneira direta de testar se um hardware de sistema é compatível com Endless OS. Esta ferramenta é particularmente valiosa para usuários que estão instalando OS em sistemas personalizados ou hardware mais antigo, ou a compatibilidade pode não ser garantida. Antes da atualização 6.2, os usuários relataram problemas com a ferramenta de caixa de seleção não funcionando corretamente, o que poderia levar à incerteza sobre o suporte de hardware. Em alguns casos, isso pode ter resultado em usuários encontrando problemas como drivers ausentes, desempenho ruim ou até mesmo travamento do sistema. Ao abordar o problema com a ferramenta de caixa de seleção, o Endless OS 6.2 garante que os usuários possam avaliar com precisão a compatibilidade de seu hardware antes da instalação, reduzindo a probabilidade de encontrar tais problemas. Esta correção também é significativa para organizações que implantam o Endless OS em uma ampla gama de configurações de hardware. A capacidade de verificar de forma confiável a compatibilidade do hardware agiliza o processo de implantação, permitindo que os departamentos de CA identifiquem e resolvam problemas potenciais antes que afetem os usuários finais. Como resultado, a estabilidade geral e o desempenho do sistema são aprimorados, contribuindo para uma melhor experiência do usuário. O lançamento do Endless OS 6 destaca a importância de melhorias contínuas no desenvolvimento de sistemas operacionais. Mesmo um sistema operacional bem projetado e estável, como o Endless, pode encontrar problemas imprevistos, pois é usado em uma ampla variedade de ambientes e configurações mais difíceis. Ao lançar regularmente atualizações que corrigem bugs, melhoram a funcionalidade e introduzem novos recursos, a equipe de desenvolvimento do Endless OS demonstra um comprometimento em fornecer uma experiência confiável e amigável ao usuário. Essa abordagem ao desenvolvimento de software é particularmente importante no contexto de projetos de código aberto, onde o feedback da comunidade desempenha um papel crucial na identificação e priorização de problemas. As correções e melhorias incluídas no Endless OS 6 são uma resposta direta aos relatórios e feedback dos usuários, ilustrando a natureza colaborativa do desenvolvimento de código aberto. Ao ouvir sua base de usuários e abordar suas preocupações, o Endless OS continua a evoluir de maneiras que atendem às necessidades de sua comunidade diversificada e crescente. À medida que o Endless OS continua a evoluir, os usuários podem esperar por mais melhorias e novos recursos que se baseiam na força da plataforma. O lançamento da versão 6.2 é apenas um passo em uma jornada contínua para tornar a computação mais acessível, confiável e agradável para usuários em todo o mundo. As atualizações futuras provavelmente se concentrarão na expansão do suporte de hardware, na melhoria do desempenho e na adição de novos recursos que melhoram a usabilidade e a funcionalidade do sistema operacional. Além disso, a equipe de desenvolvimento pode continuar a refinar as ofertas de conteúdo offline, garantindo que os usuários em uma região com acesso limitado à internet ainda possam se beneficiar de uma experiência de computação rica e diversificadas. Concluindo, o Endless OS 602 representa uma atualização significativa que aborda problemas críticos, melhora a estabilidade do sistema e aprimora a experiência geral do usuário. Seja você um novo usuário ou um fã de longa data do Endless OS. Esta atualização é um passo importante na evolução contínua deste sistema operacional exclusivo e amigável. À medida que a plataforma continua a crescer e melhorar, ele continua sendo uma ferramenta valiosa para tornar a computação acessível a todos, independentemente de sua experiência técnica ou acesso a recursos. E, como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo. Tchau.